Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Chega, André Ventura. Faz favor, Sr. Deputado. Presidente, eu gostava de fazer uma interpelação há meses antes de... Muito bem, Sr. E que se prende com o seguinte. Foi uma vez que na nossa última audição nós tínhamos pedido a informação sobre os autos da PSP e hoje foi amplamente aqui referido. Eu queria perguntar-lhe, antes de começar a minha audição ao Sr. Ministro, se já nos chegou algum elemento da PSP à Comissão de Inquérito que possamos ter algum tempo para analisar. Sr. Deputado, informa-me os serviços que ainda não. Muito bem. Caros Deputados, Sr. Ministro, boa noite. Sr. Ministro, na audição que aqui teve a Sra. ex-CEO da TAP frisa e cito que o encontro partiu da iniciativa do Ministério das Infraestruturas depois de ter feito uma recomendação, mas que a iniciativa foi do Ministério das Infraestruturas. A Sra. ex-CEO da TAP mentiu a esta Comissão de Inquérito? Sr. Deputado, que eu me lembro da declaração da ex-CEO da TAP, ela não é exatamente como o Sr. Deputado Ale, eu posso estar enganado. A ideia que eu tenho, o que ela disse é, segundo me recordo, e portanto, não, não considero que tenha mentido na Comissão de Inquérito, porque não considero que segundo me recordo e depois eu apresentar a prova sejam duas afirmações contraditórias. Acha razoável que a Sra. ex-CEO não se recorde que a iniciativa foi dela e não sua? Não me compete qualificar. Estou apenas a testar um facto. Portanto, a Sra. ex-CEO não transmitiu a verdade à Comissão de Inquérito? A Sra. ex-CEO disse que tanto quanto se lembrava, portanto, e ela própria admitiu, que não tinha inteiramente presente isso. É essa a memória que eu tenho da intervenção da, aliás, penso que houve notícia a dizer, o João Galama, não desminto nem, portanto, respondendo na sua pergunta, acho que as duas declarações não são contraditórias, porque a Sra. ex-CEO disse tanto como se recorda, desvalorizando, repito sempre. A Sra. ex-CEO da TAP desvalorizou sempre aquela reunião, ou seja, não lhe dá a importância, o alcance que foi referido para alguns senhores deputados, portanto, não. Não considero que, repito, com a declaração que eu me recordo ouvir a engenheira Cristine preferir e que difere ligeiramente daquilo que leu, não considero que a engenheira Cristine tenha mentido. Sr. Ministro, eu acho que nós temos que nos entender de uma vez por todas sobre isto. E o sobre isto é a articulação que houve ou não houve entre os dois ministérios. E desculpe lá, nós temos um e-mail, que eu não estou autorizado a revelar aqui na íntegra, mas que tem o seu nome, em CC, e que diz, a ausência de comunicação entre as duas tutelas é um ponto de fragilidade do Estado. E nessa medida não deve ser valorizado pelo próprio Estado, elegendo o comum dos fundamentos da destituição. É fragilidade para o Estado. E a tutela setorial sabia disso. Sabia disto, Sr. Ministro. Sabia que não tinha havido articulação entre os dois ministérios e que podemos ter que pagar uma brutal indenização por causa disto. É que o seu nome está aqui, neste e-mail. E está em CC. A excelente chefe de gabinete, a fantástica jurista, aquela que resolve todos os problemas, enviou este e-mail com o seu conhecimento. Portanto, pergunto-lhe se estamos ou não perante um problema causado pela vossa tutela setorial, porque é isto que está neste e-mail. Sr. Deputado, como deve entender, eu não vou comentar documentos classificados. Reporto-me apenas à explicação que deu ontem a chefe do meu gabinete, que referiu, e cito de memória, que essa falta de articulação era sobre a falta de articulação passada e não tem qualquer relação com a articulação, falta dela, não é nenhuma qualificação sobre nada que se tenha passado entre o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, como foi ontem amplamente explicado pela chefe do meu gabinete, a cujas declarações nada tenho a acrescentar, porque elas são bastantes para esclarecer esse ponto em concreto que o Sr. Deputado está a ler mal. Isso não é sobre articulação do Ministro João Galamba com o Ministro Fernando Medina ou do Ministério das Infraestruturas, tutelado por João Galamba, com o Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina. Esse é um conjunto de e-mails, como foi ontem explicado, da preparação da DUE, é sobre a destituição, e essa articulação é entre os gabinetes do meu antecessor e as finanças não tendo nenhuma relação, nem muito menos aquela que o Sr. sugere. Isso foi ontem amplamente explicado pela minha chefe de gabinete, cujas afirmações podem ser consultáveis e explicam a sua dúvida. Sr. Ministro, então se havia este problema, porquê é que o que era a ausência de comunicação e uma fragilidade para o Estado não foi assim no despedimento da CEO da TAP? Porquê é que aquilo que uns tempos antes era uma fragilidade do Estado, se cita a sua chefe de gabinete, de repente se tornou um ativo do Estado? Portanto, reconheço hoje que essa decisão que tomaram em conjunto numa conferência de imprensa, sem o apoio jurídico que deviam ter, prejudicou o Estado e os contribuintes portugueses, porque não houve essa articulação que os senhores reconheciam que era fundamental. Sr. Deputado, repito, a articulação que o Sr. Deputado insistentemente refere tem a ver com as falhas detetadas a quando da saída da administradora Alexandra Reis. Falhas essas que levaram, nomeadamente, à assunção de responsabilidade política por parte de dois governantes que se demitiram na sequência desse facto. Demitiu-se um terceiro governante, a própria Alexandra Reis, mas na sequência dessa falta de articulação. Isso é sobre factos passados. Ou seja, o Sr. Deputado está a sugerir que esta falta de articulação tem alguma relação com o que eu e o Ministro Fernando Dina tenhamos feito, com o que o Ministério do qual sou Ministro e o Ministério das Finanças. Não tem nada a ver com isso, Sr. Deputado. Isso tem a ver com o processo e a saída da Alexandra Reis. Mas, repito, sobre essa matéria, penso que as explicações dadas nesta CPI pela chefe do meu gabinete são suficientes e esclarecedoras. Eu apenas tentei aqui repetir o que ela disse, mas o Sr. Deputado está mesmo a usar indevidamente, não lhe estou, está erradamente o conceito de articulação. A articulação não se prende com qualquer questão entre mim e Fernando Dina. Nessa matéria, como aliás foi dito ontem pela chefe de gabinete, a articulação foi total e absoluta. Portanto, não reconhece nenhuma falta, nenhuma falha de articulação entre as infraestruturas e as finanças no despedimento da ex-CEO da TAP? De todo. Se o Tribunal concluir o contrário, retirará consequências disso? Sr. Deputado, neste momento o que existe é uma decisão com a qual o meu gabinete e o gabinete do Ministro Fernando Dina, em estreita articulação, estamos inteiramente confortáveis e convictos da solidez da mesma. Com todo o respeito, Sr. Ministro, aqui quem faz as perguntas sou eu, não é o Sr. Ministro. E a pergunta que eu lhe fiz foi, se o Tribunal decidir o contrário, sabe que há um processo de litígio em curso, vai retirar consequências políticas disso? Sr. Deputado, os governantes têm que estar sempre disponíveis para tirar consequências políticas em relação a qualquer factos ou acontecimentos que possam hipoteticamente ocorrer. Portanto, nesse sentido, se a sua pergunta é uma pergunta teórica, sim, todo e qualquer governante tem que estar disponível para retirar consequências políticas se determinados factos ocorrerem. Mas, neste momento, não tenho nenhum elemento que justifique acreditar que esse risco se possa materializar ou que é algo mais do que uma hipótese académica, que em teoria pode sempre ocorrer. não tenho nenhum elemento que ponha em causa o acerto da decisão de, com base na violação de normas e numa falha grave, numa violação grave que nos temos do Estatuto de Estatuto Público, é fundamento para a destituição, foi isso que fizemos e só. Sra. Ministro, não há fundamento, é só todos os juristas e constitucionalistas ouvidos em todas as televisões, rádios, jornais, é só esse o único fundamento. De facto, depreendo por isso da sua questão que se o Tribunal der razão à ICEO, o Sr. Ministro se demite das suas funções. São palavras suas, não minhas. As minhas palavras eu disse-as na resposta anterior, Sr. Deputado. Mas demite-se? Deputado, não tenho nada a acrescentar, só faça o que já disse sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Ministro. Despediu por telefone, exonerou por telefone o seu adjunto. O Sr. é socialista. Os socialistas valorizam o direito do trabalho, a importância das relações laborais. Sente-se bem despedir uma pessoa por telefone. Gostava que o Sr. Primeiro-Ministro o exonerasse por telefone. Como é que se sente um socialista despedir alguém por telefone? É caricato. Eu acho que o país que nos está a ver pergunta-se como é que um socialista despede alguém por telefone. Sr. Deputado, tem toda a razão. Os socialistas valorizam muito o Código do Trabalho, mas o Código do Trabalho é absolutamente irrelevante para a exoneração em casa. Desculpe, não percebi. Entendo que a legislação do trabalho não se aplica em casos de exoneração? De um cargo que dependa exclusivamente da confiança política que tem regras próprias definidas nas leis dos gabinetes? Sim. Não sou jurista, mas sim. Não tem nada a ver com o Código do Trabalho. Já agora, não tem nada a ver com o Código do Trabalho. Exonerações de gabinetes e também não tem nada a ver com o Código do Trabalho. As exonerações de administradores seguem regimes diferentes e têm princípios, obrigações, procedimentos, garantias totalmente diferentes. No Código do Trabalho há uma relação desigual, poder em que importa salvaguardar um conjunto de coisas. Essas matérias não existem. O mundo do trabalho, o mundo das relações laborais, têm diferentes naturezas e nos gabinetes não se aplica o Código do Trabalho. Aplica-se a lei dos gabinetes, Sr. Deputado, e foi a lei dos gabinetes que eu apliquei. E aplico, quer nas nomeações, quer nas exonerações do meu gabinete. Eu, e já agora, qualquer membro do governo, de qualquer partido, uma vez que é assim que a lei determina. O Sr. Ministro está um pouco nervoso. Eu não falei em Código do Trabalho, falei em legislação laboral. E o Sr. Ministro deve imaginar que em todas as relações laborais, sejam elas de que tipo, há regras. E eu penso que o Sr. Ministro não gostava de ser exonerado por telefone. Eu não gostava, se isso fosse possível, de ser exonerado por telefone. E, portanto, sente-se confortável com exonerar pessoas pelo telefone. É essa a sua prática como Ministro, que não precisa de olhar para o Código do Trabalho nem para a legislação, é despedir a torta e direito por telefone? Sr. Deputado, já apresentei aqui os fundamentos da destituição, não tenho nada a acrescentar face àquilo que disse anteriormente. Muito bem, Sr. Ministro, já percebi que não quer explicar-nos esse desconforto. Porquê é que falou de roubo do computador quando todas as entidades disseram que estavam afastados os ilícitos criminais, que, aliás, se existissem, não podiam levar à intervenção do Serviço de Informação? Sr. Deputado, eu não sou jurista, mas sempre ouvi dizer que furto com violência é roubo. Foi o caso. Bom, isso é muito importante, Sr. Eu peço que isto refique em ato. O Sr. Ministro considera, então, ao contrário do que considera todos os serviços de informações, ao contrário do que consideram todas as outras entidades, que houve um roubo. E, portanto, ao existir um roubo, Sr. Ministro, não podia ter existido intervenção do SIS. Sr. Deputado, o que eu estou a dizer foi o que já disse várias vezes, mas posso sempre repetir. Alguém que não podia entrar no meu gabinete e que já não era do gabinete, levou um equipamento do Estado que não lhe pertencia. Segundo, esse equipamento do Estado tinha documentos classificados pelo Gabinete Nacional de Segurança. E, terceiro, houve violência cometida contra membros, mulheres do meu gabinete, devidamente reportado às autoridades. Portanto, é nesse sentido que há roubo. O reporte ao SIS, como já foi amplamente, e não tenho nada a acrescentar face ao que disse a chefe do meu gabinete, foi isso mesmo. Um reporte, aliás, que a chefe do meu gabinete justificou enquadrar-se numa orientação recebida do próprio SIRP pelo facto de ser chefe de gabinete de um gabinete, primeiro de uma setaria de Estado, agora do Ministro, de infraestruturas críticas. E foi nesse âmbito, como foi ontem aqui explicado, que houve esse reporte. A responsabilidade do meu gabinete e da minha chefe de gabinete, como foi ontem afirmado, o chefe do gabinete, acaba no reporte sobre outras considerações, outras opiniões que o Sr. Deputado quer, eu sobre isso não irei responder, porque nada sei e nada tenho a ver com isso. Sr. Ministro, eu queria recordar-lhe que tenho um dever, para com esta Comissão, de responder à verdade. E vamos lá ver que esta verdade anda muito longe daqui. O Sr. Ministro deu uma conferência de imprensa, a 29 de abril, a dizer que ligou ao Primeiro-Ministro, e este não lhe atendeu, ao Secretário de Estado adjunto, e depois ligou à Ministra da Justiça. Hoje disse-nos que ligou ao Ministro da Administração Interna. Oh, Sr. Ministro, desculpe lá, isto é uma comissão de inquérito, isto não é uma brincadeira. O Sr. Ministro ligou a quem? É que não pode ter ligado a toda a gente ao mesmo tempo. O Sr. decidiu numa noite, pôr toda a gente em alvoroço por causa do computador, ligar ao Governo inteiro, porque não ligou ao Presidente da República também. Olha, oh Marcelo, o meu computador desapareceu. Oh, Sr. Ministro, ligou a quem? É que o Sr. Ministro disse na conferência que ligou ao Primeiro-Ministro, aos Secretários de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e à Ministra da Justiça. Hoje disse que ligou ao Ministro da Administração Interna. Então há um roubo de um computador e ligou ao Ministro da Administração Interna. É assim que vocês fazem no Governo? Sr. Deputado, como já foi amplamente referido ontem, houve várias denúncias à PSP. Houve denúncias e telefonemas à PSP feitos pelo Segurança do Ministério das Infraestruturas. Houve telefonemas à PSP feitos pelas mulheres que tinham acabado de ser agredidas e que estavam refugiadas na casa de banho, temendo pela sua segurança física, como foi já descrito. E, portanto, o reporte às autoridades competentes seguiu o seguinte. Primeiro, PSP, os envolvidos lá, eu não estava lá, e eu, quando soube, entendi sim, e acho que fiz bem, ligar ao meu colega de Governo que tutela a PSP, contar-lhe o sucedido... Hã? Sim? Mas eu... Vamos tentar não estabelecer o diálogo, não sobreparei o diálogo. E, portanto, liguei ao Sr. Ministro da Administração Interna, falei com o Diretor Nacional da PSP, e depois liguei e falei com a Ministra da Justiça por causa da Polícia Judiciária. O contacto com os serviços de informação, nos termos em que já foram aqui descritos e aos quais não tenho nada a acrescentar, não foram feitos por mim e já foram devidamente explicados. E a essa explicação não tenho nada a acrescentar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, reconhece, então, que se esqueceu de referir o Ministro da Administração Interna na Conferência de Imprensa que deu a 29 de Abril? Sr. Deputado, confirmo que na Conferência de Imprensa a 29 de Abril não referi o nome do Ministro da Administração Interna e confirmo, embora não seja preciso, que hoje, aqui, na Comissão de Inquérito, referi. Porquê é que não referiu o nome do Ministro da Administração Interna a 29 de Abril? Foi alguma orientação que o Primeiro-Ministro lhe deu? Sr. Deputado, aquela Conferência de Imprensa foi feita quase no calor dos acontecimentos e, obviamente, há coisas que podiam ter sido ditas melhores, as pessoas cometem erros e nem tudo é perfeito. Estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, aqui, perguntou-me a quem é que ligou e eu respondi, já lhe disse. E estou numa Comissão de Inquérito, onde estou a dizer a quem liguei. O que pode mentir ao país quando não está numa Comissão de Inquérito? Sr. Deputado, vou repetir o que disse há pouco. Os acontecimentos tinham sido muito recentes, não tínhamos a fita do tempo todo. Há certas coisas, por exemplo, que a minha chefe de gabinete se recorda agora, que não se recordava naquela altura, como ontem foi explicado, reconstruir a verdade dá trabalho, Sr. Deputado. É preciso colocar documentos, confirmar. Não, dá trabalho. E, portanto, Sr. Deputado, eu estou aqui, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta, a quem é que eu telefonei? E eu respondi-lhe na Comissão de Inquérito. Sr. Ministro, certo? Eu só quero garantir que amanhã não diz que respondeu a outra pessoa qualquer, e que também ligou para outra pessoa qualquer, visto que já é a quarta entidade que sabemos que ligou. Esse dia, essa noite, foi muito, muito apertada de telefonemas. É que há pouco o Sr. Ministro disse assim, pedi para falar com muita urgência à PSP. Portanto, o Sr. Ministro teve a iniciativa de falar com a PSP. Então, o que eu lhe pergunto é como é que a PSP, então, se por iniciativa do Governo, do Ministro, ou de alguém ligado ao Ministro, reporta um caso tão grave como este, e a Polícia deixa sair o indivíduo pela porta principal do Ministério, com o aparelho lá dentro. Oh, Sr. Ministro, isso não bate certo. Desculpe lá, não bate certo. O Sr. Ministro liga à PSP. Olha, isto é gravíssimo, já liguei toda a gente. Até ao Primeiro-Ministro, vão lá ver que o homem tem um computador confidencial. A polícia fala lá, diz, olha, tudo bem, pode ir embora. E depois falamos em casa, o homem até disse que foi de bicicleta. Oh, Sr. me desculpe lá, isto não é uma brincadeira. Explique-nos lá quem é que chamou a PSP e porquê que a PSP deixou o homem sair com tudo e o deixou sair normalmente. Se fosse uma acusação tão grave, acha que isso acontecia? Sr. Deputado, Os telefonemas de segurança podem ser facilmente comprováveis. Os telefonemas das adjuntas podem ser. E o Sr. Diretor Nacional da Polícia da PSP pode descrever e confirmar o relato que eu lhe fiz. Não tenho mais a acrescentar sobre isso. Sobre o que a PSP fez, ou deixou de fazer, Sr. Deputado, como eu disse no início, eu respondo pelas coisas que fiz, não respondo pelas coisas que não fiz. Essa pergunta não pode fazer a mim. Sobre isso eu nada tenho a dizer. Eu respondo o que eu fiz. Sim, quando me foi relatado, quando me foi relatado que tinha sido levado indevidamente um computador para alguém que já tinha sido destituído, tinha havido agressões e que as minhas adjuntas estavam fechadas numa casa de banho após terem sido agredidas, Sim, eu fiquei perturbado. Sim, acho que o Sr. Deputado, se lhe contassem, também ficaria. Sim, e procurei desesperado alertar o mais rapidamente a PSP para enviar o mais rapidamente pessoas ao gabinete. Ao gabinete, li há pouco, aliás, a troca de mensagens com a chefe de gabinete, é que eu digo, já dei, vão-te ligar, li há pouco essa mensagem, posso entregá-la à Comissão de Inquérito, se quiserem. E, portanto, Sr. Deputado, eu não necessariamente penso que já respondi à sua pergunta. Portanto, houve várias tentativas de chamar a PSP, múltiplas, foi chamada a PSP, no sentido em que, quer dizer, há de haver registros e, portanto, isso depois será tratado pelas autoridades próprias, eu sobre isso não comento. O Sr. Deputado diz... Oh, Sr. Deputado, quando há um roubo de um equipamento do Estado, e o Sr. Deputado pode achar que não, mas, repare, é-me reportado, é-me reportado. O Sr. Deputado acha estranho eu ter procurado falar com pessoas? Eu não acho. Repare, e que pessoas são? A primeira pessoa a quem eu ligo é, de facto... Mal eu sei, eu tinha acabado de chegar a casa e é ao Sr. Ministro da Administração Interna. Não, foi ao Ministro da Administração Interna, primeiro. Porquê? Porque a urgência era garantir que vinha a Polícia de Segurança Pública, garantir a segurança de pessoas que naquele momento não a tinham e, obviamente, garantir que não havia um roubo. Quaisquer outros comentários, se o Sr. Deputado não me leva a mal, não farei. Não qualificarei a atuação da Polícia. Isso depois será... As denúncias estão feitas, há autos, as minhas adjuntas prestaram declarações, fizeram queixa, desses documentos existem, as autoridades competentes para tratar dessas matérias tratarão dessas matérias. E eu não sou uma autoridade nem com competência, nem competente para tratar dessas matérias, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, uma vez que isto está a ser referido, eu queria me pedir e deixar em ata que eu penso que é fundamental fazer um requerimento para que então o Sr. Diretor Nacional da PSP possa, porque temos duas versões completamente contraditórias sobre o que aconteceu e não é concebível num Estado de Direito, que a PSP vá salvar documentos confidenciais e deixe o Sr. sair. E, portanto, esta afirmação é grave, eu informo que o Chega fará um requerimento para que isso possa ser possível, porque eu acho que o país merece saber a verdade. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Ministro, sabia que foi feito um apagamento a um telemóvel do seu ex-adjunto e que foi no seu Ministério que esse apagão de todo o backup do telefone ocorreu? Tive conhecimento, sim, Sr. Deputado, e ouvi também a explicação detalhada da chefe do meu gabinete sobre esse facto ontem. Teve conhecimento ou deu indicação para isso? Foi-me relatado o que tinha sucedido. Portanto, no Ministério das Infraestruturas, uma chefe de gabinete manda apagar o telemóvel de um funcionário e isso é uma decisão dela exclusivamente. Sr. Deputado, constato que não ouviu a intervenção de ontem à tarde e se ficou pela sugestão da primeira audição. Vou tentar, na medida das minhas possibilidades, reproduzir, mas tenho de o remeter para a explicação detalhadíssima dada pela minha chefe de gabinete. foi rejeitado, ninguém tocou no telemóvel, o telemóvel esteve sempre na posse de Federico Pinheiro e o que havia era uma tentativa de descobrir mensagens que o Federico Pinheiro disse que por CEO da TAP ter aquela opção do apagar ao fim de sete horas, ele não tinha registro. Portanto, eu não estava, eu não tive envolvimento nisso, como disse, foi-me relatado o que aconteceu. Portanto, a minha chefe de gabinete e Federico Pinheiro estavam ambos a tentar recuperar as mensagens. E foi perguntado ao informático e o informático depois disse ao Dr. Federico Pinheiro como é que se fazia e quem manuseou, quem fez, foi apenas e só o Dr. Federico Pinheiro. Repito, eu não testei, eu estou a relatar o que foi ontem transmitido pela chefe do meu gabinete e o que a chefe do meu gabinete disse, se bem me recordo, é que há múltiplas testemunhas deste facto, incluindo o próprio informático. Ontem foi-nos informado também pelo Dr. Frederico Pinheiro que um dos técnicos, Filipe Alves, espero não estar como tenho uma confidência, levou a cabo esse apagão no telemóvel, no seu ministério. É falso isto? Senhor Deputado, só posso repetir o que tenho dito, aliás, ao longo e que ontem também foi dito pelo chefe do meu gabinete. As pessoas têm o direito de fazer as afirmações e das alegações que quiserem. E essa alegação foi de facto feita por Frederico Pinheiro. Senhor Deputado, foi dito ontem pela minha chefe de gabinete que era completamente falsa, que há testemunhas que é falsa, várias testemunhas. Portanto, eu não tenho nada a acrescentar a isso, eu não fui testemunha disso, como lhe disse, apenas me foi relatado. E como me pareceu que o Sr. Deputado não ouviu essa explicação, porque ela, o Sr. Deputado, de facto, admitindo que é verdadeira, há acusação também, concordo com o Sr. Deputado, que era. Agora, houve dada a explicação, a meu ver, cabal, Sr. Deputado, não tenho nada a acrescentar face a essa explicação que tentei aqui reproduzir, mas ela é facilmente consultável, uma vez que foi feita, perante um deputado do seu partido que estava presente. Eu julgo que até algumas dessas explicações foram feitas a um deputado do seu partido, portanto, remete para essas declarações que foram esclarecedoras. O Sr. Ministro pode remeter para as declarações que entenderam, nós precisamos de dizer a verdade, e é que a verdade, se foi um telefone apagado no seu Ministério, é grave, sobretudo porque havia contactos entre si e o adjunto, ex-adjunto, Frederico Pinheiro. Portanto, eu tenho que lhe perguntar se está disponível, como disse há pouco, para entregar a esta Comissão todos os contactos, todas as mensagens trocadas entre si e Frederico Pinheiro, uma vez que o próprio Ministério disse que isso foi apagado. O Sr. Ministro disse que não, que há testemunhas, que há tudo. Então eu pergunto, se em nome da verdade, o Sr. Ministro está disponível a entregar hoje a esta Comissão as mensagens que trocou com Frederico Pinheiro para a análise desta Comissão e para então podermos chegar à verdade. Repito o que foi dito ontem pela minha Chefe de Gabinete em relação a uma pergunta semelhante. Tenho toda a disponibilidade para que façam as perícias que entenderem no meu telefone nos exatos termos em que foi ontem referido pela Chefe do meu Gabinete. Nem mais, nem menos. Sr. Deputado, breve em tudo. Eu não estou a perguntar se remeto para quem quiser remeter. Isso é uma outra questão. Se o Sr. Ministro fará como entender. Estou-lhe a perguntar. É muito simples. Se está disponível hoje para entregar a esta Comissão todas as mensagens que trocou com Frederico Pinheiro para podermos avaliar sobre o sigilo se é verdade ou não que foi tudo apagado no telefone dele. Uma vez que isto é grave, põe em causa a verdade. Está disponível ou não para isso? Sr. Deputado, não me leva a mal, mas o Sr. Deputado está a estabelecer uma relação entre dois factos que não têm relação. O Sr. Deputado está a partir de uma alegação de Frederico Pinheiro sobre apagaram-me as mensagens do meu telemóvel e eu que lhe respondi foi que sobre essa matéria já foram dadas amplas explicações e portanto sobre essa matéria o que importa se calhar é verificar essas duas versões. Há uma versão que é uma alegação de uma pessoa que diz apagaram-me o número e foi o informático e depois há uma versão diferente a meu ver mais credível mas isso é o meu juízo mas acho que se o Sr. Deputado ouvir ambas detalhadamente concluirá o mesmo que eu que não ninguém tentou apagar nada era exatamente o oposto estava-se à procura das mensagens que Frederico Pinheiro diz que não tinha porque a CEO tinha a modalidade apagar mensagens e portanto o objetivo de tudo isto era recuperar não apagar mensagens e o que foi dito pela minha chefe de gabinete foi que e ela foi testemunha direta que há várias testemunhas incluindo o informático de que Frederico nunca ninguém tocou no telefone de Frederico Pinheiro foi apenas e só Frederico Pinheiro que mexeu no seu telefone e portanto que na verdade quem apagou as mensagens foi o próprio Frederico Pinheiro repare isto não sou eu a afirmar eu não fui testemunha disto eu estou apenas julgo da forma mais fiel possível ao que foi aqui dito ontem pela chefe do meu gabinete Sr. Presidente eu peço que diga ao Sr. Ministro para responder à minha questão por favor se está ou não disponível para entregar essas mensagens e esses contactos é uma pergunta de si ou não Sr. Deputado como o seu pedido decorre de uma coisa que não tem relação com o seu pedido eu se o Sr. Deputado quer o meu telefone porque quer o meu telefone e não pelo tema anterior que não tem nenhuma relação com o pedido ao Sr. Deputado o que importa verificar na questão que o Sr. Deputado suscitou é se um é verdade que alguém apagou as mensagens de Frederico Pinheiro ou se é verdade que foi o próprio Frederico Pinheiro apagar as suas mensagens e lamento Sr. Deputado e se nenhuma relação tem com o meu telefone mas apenas com o de Frederico Pinheiro e as circunstâncias que envolveram isto Sr. Deputado eu repito sobre isto eu não testemunhei isto eu apenas me foi relatado antes e ontem perante todos os portugueses e também perante presumo eu o Sr. Deputado e deputados do seu partido na Comissão Parlamentar de Inquérito e faço ao que foi dito ontem não tenho mais nada a acrescentar Presidente eu queria antes de mais lamentar a insinuação do Sr. Ministro que eu estou interessado ou que quer ficar na posse do telemóvel dele o Sr. Ministro pode ter certeza que não quer e pode ter certeza que não quer saber de nada do seu telemóvel agora há uma coisa Sr. Presidente é que eu fiz uma questão que é uma questão que tem que ser respondida sim ou não porque é uma questão que a Comissão de Inquérito lhe faz não sou eu é a Comissão de Inquérito que lhe está a fazer que é está ou não disponível e o Sr. Ministro não quer responder e remete para ontem para anteontem para antes de anteontem mas tem que responder e eu penso responde Sr. Deputado não estou por consigno eu estou ainda a terminar Sr. Ministro eu estou ainda a falar e portanto eu penso que nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares o Sr. Presidente tem que dar a indicação ao Sr. Ministro que tem que responder mesmo que a resposta seja não e o país fica a saber que é não não está disponível para dar esses contactos e então ficamos com dúvidas na verdade se me permitem eu para dar alguma tranquilidade também penso a esta discussão é evidente que nos deveres do respectivo regime jurídico nos deveres e nos direitos do depoente o depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sou pena de incorrer no crime de falso é evidente que não posso ser eu o Presidente a controlar aquilo que é as respostas e aquilo que são as perguntas os Srs. Deputados fazem as perguntas que entendem fazer desde que balizadas naquilo que é a legitimidade da pergunta e não ultrapassando dessa legitimidade e o Sr. Ministro responderá da forma que entende a responder também obviamente o mais objetivamente possível dentro daquilo que são estas balizas que acabei de referir faz favor Sr. Ministro Obrigado Sr. Presidente não não estou embora tenha toda a disponibilidade para que façam as perícias que quiserem ao motor ou imóvel agora neste caso Sr. Deputado eu muito sinceramente não compreendo como é que a partir de uma dúvida sobre o telefone de Federico Pinheiro e sobre um ato de foi por ordem da minha chefe de gabinete que o informático apagou ou nada disso passou isso nada tem a ver com o meu telefone tem a ver com aquele telefone e com as circunstâncias alegadas por uma única pessoa e circunstâncias alegadas contrárias a essa que refutam essa por várias pessoas e eu sobre isso nada tenho a acrescentar Sr. Deputado e portanto não compreendo e considero e por essa razão não entrego para verificar o que se passou no telefone de Frederico Pinheiro não eu não entrego o meu telefone para verificar o que se passou no telefone de Frederico Pinheiro porque considero esse pedido abusivo e injustificado face àquilo que o Sr. Deputado diz querer comprovar e a verdade que diz pretender atingir portanto para essa verdade o meu telefone não é chamado para essa verdade há outras maneiras mais adequadas diria eu para averiguar a veracidade desses factos Sr. Ministro ninguém lhe pediu o telefone acredito que nós não queremos o seu telefone nós queremos as mensagens trocadas com Frederico Pinheiro não é o telefone se nos quiser os serviços da Assembleia fazem um print às conversas que teve com Frederico Pinheiro uma vez que Frederico Pinheiro diz que as conversas tinha consigo provavam claramente a existência daquelas notas e de outros elementos adicionais e portanto se tiver disponível para isso ninguém lhe fica com o telemóvel é uma questão de prova Sr. Ministro Tenho toda a disponibilidade só porque reparo não é todas o que o Sr. Deputado agora disse foi diferente se há alguma mensagem no meu telemóvel e que pode ser depois eu não sou informático mas se a pergunta é se há houve alguma mensagem no meu telemóvel que demonstra que sim Frederico Pinheiro tinha notas disso tenho toda a disponibilidade que façam as perícias que entenderem entenderem se a sua preocupação é perceber se me foi dito e eu tenho ou paguei e portanto é descoberto mesmo tenho toda a disponibilidade do Sr. Deputado e garanto-me não encontrará jamais essa mensagem porque repito como disse há pouco a única mensagem que Frederico Pinheiro me enviou a dizer que tinha notas foi aquela mensagem que eu já referi abundantemente no final de todas as tentativas por múltiplas formas e por múltiplas pessoas para que as notas fossem entregues para poderem ser enviadas à CPI e portanto não tenho qualquer problema em que procurem mensagens dessa natureza no meu telefone do Sr. Deputado é ligeiramente diferente do que o Sr. Deputado disse agora que queria saber do que anteriormente portanto o seu objetivo foi verificar se existe ou alguma vez existiu que não aquela última que eu já aqui comentei abundantemente toda a disponibilidade e aliás Sr. Deputado até interesse porque se há dúvida eu sou o principal interessado no esclarecimento dessa dúvida Vamos aguardar então por esses elementos Sr. Ministro e depois faremos também essa avaliação porque Sr. Ministro nessa cena em vez de andarmos aqui com a Comissão de Inquérito para a frente e para trás Não percebi o Sr. Deputado disse aguardemos então o Sr. Deputado o que eu disse é se quiser fazer uma peritagem para procurar esta mensagem eu não tenho qualquer problema Sr. Deputado não por isso por isso é que se calhar a sua sugestão de deixar aqui o telemóvel não faz muito sentido agora se algum órgão entidade que faça estas quiser fazer toda a disponibilidade e até te digo uma coisa Sr. Deputado interesse da minha parte Sr. Deputado André Ventura faz favor Está a ver Sr. Ministro é esta fuga para a frente que leva a que consideremos que a versão pode não ser tão verdadeira como parece Olha vou-lhe dar outro exemplo andamos aqui para a frente e para trás a pedir imagens e o Sr. Ministério ameaça por cá fora imagens para clarificar a verdade nós temos e somos obrigados a pedi-las Oh Sr. Ministro pegue no telefone olha esse telefone não quer deixar cá pegue no telefone ligue para o Sr. Ministério e diga deem as imagens à Comissão de Inquérito façam agora com coragem e diga enviem as imagens para cá cumpram os procedimentos enviem as imagens para cá o que acontece é que o Sr. Ministro só diz há testemunhos que são todos seus são todos seus ou trabalham para si ou trabalham sobre a sua tutela sobre o telefone diz que está disponível para a paritagem mas não diz quando nem aquilo menos e sobre as imagens um dia vamos ver se as temos provavelmente já não há imagens e portanto percebe que isso nos deixa muito desconfortáveis faça a verdade Sr. Deputado as imagens não são minhas eu não me disponho das imagens eu não posso dar ordens sobre as imagens as imagens são do IMT que foi-nos dito que existem e eu espero que elas sejam entregues às autoridades competentes Sr. Deputado o tempo teve parado 32 segundos é muito rápido só para dizer que o Sr. Ministro confirmou eu vou parar o tempo para conseguir o Sr. Ministro confirmou que as imagens existem e portanto devemos reforçar as diligências para peço desculpa Sr. a última questão tem a ver com o SIS e eu peço-lhe desculpa mais uma vez Sr. Ministro eu sinto que o Sr. Ministro está a faltar à verdade o Sr. Ministro disse há pouco disse há pouco isto eu disse à doutora Eugénia que era preciso articular com o SIS eu disse à doutora Eugénia que era preciso articular com o SIS noutro momento disse que depois de contactar o Secretário de Estado adjunto ele disse-lhe para contactar o SIS ontem o Sr. Chefe de Gabinete disse que o Sr. não teve nenhuma intervenção na questão do SIS e que nem sabia que tinha sido contactado o SIS não é assim desculpe lá se o Sr. Ministro ligou ao Secretário de Estado adjunto do Primeiro Ministro e ele disse ó João imagino que se tratem assim fala com o SIS se o Sr. Ministro disse que deu indicações à doutora Eugénia que era preciso articular com o SIS como é que a sua Chefe de Gabinete diz que você não soube de nada na articulação com o SIS e portanto há aqui duas versões que não são compatíveis o Sr. Ministro está a mentir a esta comissão de inquérito está a mentir e sabe porque é que o Sinto que está a mentir? Porque na verdade ou com grande probabilidade foi o Sr. Primeiro Ministro que lhe disse para contactar o SIS e o Sr. Ministro não quer dizer que foi o Sr. Primeiro Ministro que lhe disse para contactar o SIS e por isso está-se a afundar numa versão cada vez mais contraditória e ainda não conseguimos perceber quem é que lhe disse para contactar o SIS é que a Ministra da Justiça disse aqui na Assembleia que não foi o Sr. Ministro da Administração Interna não foi agora diz que foi quem é que lhe disse para falar com o SIS quem é que lhe disse assim Sr. Ministro contacte o SIS sobre isto é a pergunta que todos todos mesmo queremos saber e eu acho que o Sr. Ministro devia isto a esta comissão de inquérito hoje Sr. Deputado eu pedia que levantasse outra vez a página com o cabeçalho que tem chefe de gabinete de galamba assume iniciativa do contacto com o SIS o Ministro não teve conhecimento prévio está correto e não há nenhuma contradição que eu acabei de dizer Sr. Deputado o que a minha chefe de gabinete está a dizer é que no momento em que contactou e falou com o SIS que era às nove e meia da noite ou oito e meia da hora que ela disse que falou que é correta e pode ser confirmado eu não tive conhecimento disso essa hora nem foi por minha iniciativa que ela às nove e meia falou e o que eu disse há pouco foi que me foi transmitido que na questão do Sr. Deputado não há de facto eu de facto não soube às nove e meia nem a Doutora Eugénia me pediu autorização quando falou com o SIS e o que eu disse a seguir e o que eu disse já há pouco noutra penso com o deputado Pedro Felipe Soares no início foi que me foi transmitido que era preciso coordenar e avisar o SIS e avisar a PJ que eu liguei ao Sr. Deputado eu já referi isso e que e que e que Sr. Ministro eu vou deixar-lo terminar eu vou deixar-lo terminar mas depois vamos tentar e que quando eu disse e a minha chefe de cabinete me transmitiu que já o tinha feito ou seja isto não só não é contraditório mas é o contrário é que é totalmente coincidente com o cabeçalho que acabou de mostrar eu reafirmo as duas coisas Sr. Deputado a minha chefe de gabinete falou com o SIS sem o meu conhecimento e sem ser por minha iniciativa e eu depois foi-me dito que devia ser articulado com o SIS reportado ao SIS e comunicado à PJ quando transmiti isso à minha chefe de gabinete a minha chefe de gabinete disse a minha chefe de gabinete ontem disse não se lembrava a que horas é que tinha dito eu dizer depois de falar e depois de ter sido dito que devia devia ser reportado que as entidades responsáveis eram o SIS e a PJ eu liguei a Ministra da Justiça para falar com a PJ e a minha chefe de gabinete transmitiam que já havia falado com o SIS nos termos em que está nessa folha que o Sr. Deputado mostrou se me permitem enfim gostaria de dizer uma coisa dado que importante me parece importante dado que esta questão das enfim das mensagens daquilo que é o acesso a comunicações telefónicas tem levantado nesta comissão do conhecimento que tenho embora salve melhor a opinião eu diria que o acesso a comunicações telefónicas só pode ser determinado por um juiz valorizada que seja a necessidade e a proporcionalidade eu pedia que perante esta premissa que me parece que é fundamental que se e que não querendo condicionar nenhuma matéria relativamente a esta questão que de alguma forma seguíssemos aquilo que é lei e portanto recentrássemos agora um pouco a questão para a paz sobre o senhor deputado André Presidente apenas para deixar isso claro concordando consigo e com a análise que faz que a questão foi voluntariamente ser entregue e nunca uma apreensão de correspondência que seguiria o regime jurídico processual que temos em viva muito bem